Neste item, cadastre os operadores que realizarão os serviços de manutenção. Clique em cadastros, operadores da manutenção. Pressione o botão incluir, vem a tela, seleciono o tipo de documento, o principal será o CPF, eu confirmo e eu vou inserir o número do CPF, informo o nome da pessoa, o e-mail e home page são opcionais, no caso vou inserir o e-mail, seleciono a empresa, confirmo, passo para endereço, pressiono o botão incluir, informo local, no logradouro, informo o número, complemento e o bairro e insiro o CEP. Busco a cidade e ao buscar a cidade já vem o estado e o país. Como o Bruno é uma pessoa física no endereço residencial, que são os dados pessoais dele, eu pressiono confirmar, ao cancelar eu vejo que a inserção dos dados foi realizada. Passo para telefones, pressiono o botão incluir, informo o DDD, DDI, perdão, agora o DDD e insiro o número. No caso fica sendo comercial, eu confirmo e a informação foi inserida. Contato comum, ele é pessoa física, não é necessário, mas eu posso incluir, é o próprio Bruno. Cargo. Turista, eu confirmo, é necessário informar o contato comercial, agora eu posso confirmar. Conta bancária necessário, passo para o geral. O geral é selecionar o tipo de mão de obra, auxiliar de manutenção, bombeiro, eletricista, serviços gerais, e carregar de manutenção, então tem uma série de opções. Coloco serviços terceirizados, ensino o valor da hora, a hora e potencial ser duas, três, oito horas de trabalho, e o status ele é ativo. Ao inserir todas as informações, eu pressiono o botão confirmar. O sistema está processando o que foi feito, a informação foi inserida, e nós temos assim o cadastro de operador de mão de obra do módulo manutenção. Até a próxima! Tchau, tchau!